Meu nome é Eric Azevedo, eu sou um ser humano, mas também sou professor da Casa dos Quadrinhos. Quando a gente nasce, a gente é um bichinho, mas a diferença de um ser humano e de um animal é que nesse bichinho tem algo assim como uma cartola do mágico, de onde você pode tirar qualquer coisa. Isso a gente chama de imaginação. A arte me parece hoje, sempre me pareceu, o lugar onde essa imaginação se realiza de forma mais ampla. A arte é um lugar não só revolucionário, como de criação de um mundo. Então, desde que eu me entenda, a arte é importante para mim, mesmo antes de eu saber que essa magia de materializar o mundo é uma bichinha. Eu até tentei lembrar isso, mas eu fui na Casa dos Quadrinhos há uns 20 anos, quase já. Eu não sou o fundador da Casa, mas eu participei do movimento de quadrinhos antes e a partir dele é que surge a Casa. Eu entrei, nisso dos anos 2000, ao longo da minha vida eu trabalhei com artes variadíssimas. Eu trabalhei, por exemplo, em Nancy Teatro, Teatro do Negros, já fui produtor teatral e diretor teatral e também uma área relacionada a artes plásticas por puro prazer. Então, eu tenho um trabalho de longa data com fotografia, me interessa também a performance, embora eu não faça, mas eu morei, fui casado em outros anos com um artista plástico que trabalhou com performance. E também tem um trabalho profissional relacionado com a linha e educação, artes visuais da educação. Não é a mesma coisa, cultura, educação e artes são áreas diferentes que têm pontos de interseção. Então, esse trabalho é justamente mostrando como esses pontos de interseção podem potencializar a educação, produzir cultura e arte. E também, obviamente, sou padrinista. Há mais tempo ainda que sou professor, sou professora mais vinte se eu conduzo. Desenhista há mais tempo ainda que sou padrinista. Então, ao longo da minha vida inteira, eu brindei com isso, produzir trabalhos de padrinho, tanto para padrinho experimental, padrinho solar, grafite. Tenho trabalho também de educação sexual para o mesmo, para padrinhos, como roteirista. E nesse tempo todo, trabalhando como desenhista e roteirista. Eu vim pra casa no início dos anos 2000, com uma parceria, sobretudo no início, com o Cris Seixas e o Cris Bolson. Nós estruturamos o currículo da casa, antes ainda do curso técnico, quando eram os cursos livres. E sempre achei muito importante que a casa tivesse uma variedade de professores vindos de lugares temáticos variados. E dentro, então, disso, foi também sempre fundamental para mim estimular, indicar pessoas. em Carol, por exemplo, eu insisti muito tempo em que ela desse aula. Eu sugeri ao Geana a vinda do Vitor Capagio, por exemplo, bem já recentemente. E ao longo desse tempo, sempre também me propondo cursos. Curso de Mangá, a gente criou assim. Curso de Cartoon, que não fui eu que fiz inicialmente, era do Lucas, mas também tinha uma sugestão minha. E também em eventos, textos, né? O cara, eu estou sempre pensando sobre a nossa área, as artes visuais como um todo. Também, dentro disso, uma interação com grupos, outros grupos. Tenho alunos que eu formei aqui ou mesmo fora, como o Ângelo Mokutan, que hoje mora no Japão, faz mangá. Muitos, o Pansika, o Balbe, que foram meus alunos. O Damasceno, o Gomba. O Gomba antes aqui da casa também. Mas todos eles, eu considero que são parte dessa trajetória. Embora a minha contribuição para cada um é um chute inicial. Muito mais do que o mérito deles, história da arte e histórias impactantes. Eventualmente também ministro do curso de roteiro. E o fato é que todos eles estão integrados. Eu cheguei mesmo a pentear fazer o curso de história da arte, porque eu sei modestamente que eu trago uma visão incomum, uma abordagem incomum da história da arte, porque eu começo com uma pré-história e vou, ao longo da história, portanto eu não inicio as aulas de história da arte, com um conceito de arte criado pelos gregos, popularizado no Nascimento, muito depois da criação desse conceito pelos gregos. Mas vou mostrando a relação da arte com outras áreas, como magia, o utilitarismo, a religião, a liberdade de pensamento. E também mostrando uma gama de técnicas, uma falta de nome melhor, de autores, que nunca se viram como artistas e nunca foram vistos por aqueles que estavam ali naquele lugar, naquele momento, como artistas. Muitas vezes eram escravos, eram simplesmente construtores. Quando eu então vou para o História em Padrinhos, eu retorno a esses conceitos e a essa abordagem da história da arte e faço uma relação disso com o História em Padrinhos. Por quê? Porque na História em Padrinhos, o objetivo é justamente trazer a História em Padrinhos que, na arte dita superior, é vista ainda de forma pejorativa, ou, por outro lado, pelo entretenimento, pelo cinema, visto de forma simplesmente utilitária, que você cria como caça-míquidas, um filme como esse recente, do Coringa, é arte. Mas a maioria dos filmes super-heróis não é arte. Então, eu tento mostrar para aqueles alunos que comigo na História da Arte viram esses conceitos de arte, a própria evolução do conceito de arte, como que isso se aplica a muitas das histórias em Padrinhos. E como que esses autores de Padrinhos são, às vezes, explorados, subestimados e, às vezes, viripendiados, injustamente. Portanto, para mim, há uma conexão entre os dois. E o roteiro, assim como a narrativa, que são derivados dos primeiros cursos livros de Padrinhos da Casa Tim, eles são uma transição também. Então, eu vejo essas três matérias como um único pensamento que evolui e varia. Ele cria pontos de fuga, pontos de vista variados, a partir do mesmo tempo. E, do ponto de vista do conteúdo, o curso de História em Padrinhos, ele apresenta tanto a história da História em Padrinhos como a composição mesmo, a narrativa. Mas, nisso também, tanto o roteiro quanto os cursos de narrativa e de roteiro, na verdade, contribuem bastante. Eu creio que um desafio da Casa que não é um desafio, que é um ponto final, é integrar cada vez mais as matérias, potencializando o que elas têm em comum, mas também valorizando a diferença que cada professor traz, o olhar de cada professor. Isso, inclusive, integra a minha visão e o meu modo de dar aula a essa visão que eu tenho da Casa das Múltiplas Esferas que eu mencionei antes. É impossível eu não lembrar e não pensar nas primeiras vezes em que eu fui a eventos de Padrinhos, nos anos 80. Eu me lembro, assim, de uma exposição que eu fui, que eram os grandes autores dos jornais, assim, mais de 15, e era lançamento, e quando eu cheguei lá tinha 15 pessoas na exposição. Então, para quem chegou agora no movimento de Padrinhos, ou mesmo veio do desenho animado, ou de outras artes visuais, e vai a um evento como o FIC, pode ser impossível para ele acreditar, mas algo como o FIC é fruto da minha geração, do movimento de Padrinhos aqui. O fato de que nós temos alunos, ex-alunos, não só da Casa, como de outras escolas, trabalhar o mundo inteiro, é algo que me dá muito orgulho, embora, como eu já disse antes, minha participação foi pequena nisso, mas decisiva, eu acredito. Então, para mim, é isso, é continuar fazendo isso. Legenda Adriana Zanotto